A cerimônia dos 23 anos de fundação da Academia de Letras e Artes de Pato Branco foi no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Pato Branco. A academia foi fundada no dia 22 de junho de 2001, ainda no Teatro Naura Rigon, e a primeira reunião foi na antiga FADEP. Os acadêmicos têm a função de incentivar a formação, produção, pesquisa e difusão da memória, literatura, artes, dança, música, teatro, fotografia e as demais manifestações culturais. Durante o evento, o acadêmico Luiz Marini fez homenagem poética pelos 23 anos da ALAP. Herculano Batista Neto, presidente da Associação das Academias de Letras, Ciências e Artes do Paraná, prestigiou o aniversário da Academia Pato Branco. Ainda no evento de celebração do aniversário, o professor Ivo Expedito Martini, cadeira 34, aproveitou para lançar o livro Abrindo Gavetas e Desvendando Memórias.